Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então, Paulo estava educando Timóteo a se manter nos valores, nos princípios. Preservar os princípios estabelecidos por Deus, por meio da sua palavra. Isso é preservar os princípios de Deus estabelecidos por meio da palavra. É como edificar uma casa sobre a rocha. É aquilo que Jesus fala lá em Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Então, nós precisamos estabelecer, é um desafio não aceitar, não conformar com o padrão do mundo. Mas, para a gente não se conformar com o padrão do mundo, nós precisamos conhecer os princípios e valores de Deus para a nossa família. Podem vir ataques, de onde vir, como Jesus fala lá em Mateus 24, 7, a partir do 24. Ele diz que a casa edificada sobre a rocha pode vir ataques, pode vir vento, pode vir o que vier. Porque essa casa, ela está solidificada sobre a rocha. O projeto de Deus, de uma família vitoriosa, de uma família vencedora, é ela ser edificada sobre a rocha de Cristo. Essa casa jamais cairá, essa família jamais será destruída, essa família jamais será abalada, porque ela não sofrerá a influência do inverno. Hoje, nós vemos os casamentos que não alcançam sucesso, onde algumas pessoas casam com toda aquela pompa, todo aquele momento bonito, com grandes gastos, e o casamento, às vezes, não dura nem um ano, às vezes, não dura meses, porque as pessoas acabam se esquecendo do que faz com que uma casa ou uma família permaneça de pé, ela está solidificada dentro dos valores de Deus. E quando nós aprendemos a honrar a Deus, dentro dos valores dEle, Deus vai manifestar o poder dEle dentro da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, e com certeza a nossa família não será vítima de separação conjugal, a nossa família não será vítima de mortes, de crimes odiondos, não será vítima de crimes por ganância, por tentar tomar recurso antes do tempo, recurso que até teriam direito, e a gente tem visto isso. Então, eu entendo que nós precisamos voltar para os valores de Deus, e não nos conformar. Esse é o nosso segundo desafio. E o terceiro desafio, a gente vai ter, manter o altar do Senhor dentro da nossa casa, e a gente vai ter um culto doméstico, ler a palavra, como eu disse, refletir sobre o ensinamento de Deus. A família precisa derrubar de dentro da sua casa os altares de Baal, as coisas que nos afastam dos valores, dos princípios de Deus. A orientação de Deus é clara para nós. Olha o que está lá no livro de Juízes, capítulo 6, no versículo 25, 26, diz assim, Ia acontecer que naquela mesma noite o Senhor disse, toma um boi que pertence a teu pai, a Deus orientando a geneão. A saber o segundo boi de sete anos representava Cristo. Derruba o altar de Baal, que é do teu pai, corta o bosque que está ao pé dele, edifica o Senhor teu Deus no altar, no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferece o holocausto com lenha para cortares no bosque. Então, Deus estava mandando destruir, desfazer, se deu, desfazer o altar de Baal, que estava dentro da casa do seu pai. Então, irmãos, nós precisamos, com pais, irmãos, evangélicos, pessoas que creem em Deus, nós precisamos lançar fora tudo aquilo que não honra a Deus, tudo aquilo que prejudica a nossa família, lançar fora tudo aquilo que rouba os valores de Deus, que tentam influenciar a nossa família de maneira negativa. Então, essa orientação dada a Gideão fala de entrega, de renúncia, de devoção, de comunhão, de louvor, de obediência, de culto, de submissão. É isso que nós precisamos trazer para dentro da nossa casa, restaurar o altar de Deus. A gente tem tempo para ver filmes, seriados, seja Netflix, seja ficar agarrado no YouTube, mas ou no Facebook, ou no Zap, seja onde for, e a gente não tem tempo para cultuar Deus, para renunciar ao pecado, para renunciar à influência. Trazemos para dentro da nossa casa, para a vida dos nossos filhos, para as nossas vidas, valores que não são de Deus. E aí, depois, queremos reclamar para onde a nossa família está indo, o estado que ela está vivendo. É simplesmente negligência nossa. Então, o nosso desafio é, o terceiro desafio é manter-se no altar de Deus, é estabelecer, desfazer tudo que não glorifica a Deus dentro da nossa casa. Você percebeu que o teu filho, teu pai, tua mãe, está lá vendo alguma coisa que não glorifica a Deus, algo que está acontecendo que não glorifica a Deus, que rouba a glória de Deus, que tira a tristeza e a expressão de Deus, com carinho, com jeitinho, tenta alertar, tenta trazer, vamos resgatar os valores de Deus para dentro da nossa casa. E o último desafio dessa noite, um dos quatro desafios que eu falei que a gente ia falar aqui nessa noite, é vencer o poder da influência das redes sociais e das mídias, que é algo muito difícil a gente, hoje, lidar com isso, com tanta informação que chega que a gente fica até desinformado, sem saber que caminho tomar. E eu quero dizer nessa noite, o caminho é você e eu voltarmos para os princípios e valores que Deus estabeleceu. De certa forma, esses são os resultados daquilo que vemos e daquilo que ouvimos. Então, não é exagero afirmar que a mídia, as redes sociais, têm sido responsáveis pela desconstrução da família. Não é exagero, porque tem sido mesmo ao redor do nosso país, do planeta em si. A mídia tem, e as redes sociais têm feito um papel de desconstrução. E por isso que nós precisamos voltar para os valores de Deus. Os programas de maior audiência exaltam o comprometimento e o bem-estar da família, mas não trazem para os valores de Deus. Não incentiva a importância da Bíblia, da Palavra de Deus, porque esse programa, muitas vezes, exalta o atletério, exalta a prostituição, o homossexualismo, a desobediência, o uso de drogas, de violência. Então, nós precisamos incentivar a nossa família, a nossa casa, a voltar para os padrões e os valores de Deus. E isso fará para que a nossa família esteja de pé. João 10, 10 diz, né? Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E muitos, por estarem tão distraídos com esse tipo de entretenimento, né? Ah, é para me distrair. Eu estou vindo aqui para me distrair. Aí, para se distrair, você, muitas das vezes, acaba recebendo uma influência negativa. E essa influência negativa passa a dominar a sua maneira de agir e de ser. Então, muitos, por estarem tão distraídos com esse tipo de entretenimento, não percebem que, por trás desse entretenimento, há uma ação maligna. Há uma ação do diabo, que é ladrão, que chega para roubar, matar e destruir. Matar e destruir, roubar o quê? Os valores, os princípios de Deus. É por isso que nós precisamos estar atentos ao princípio que Deus tem estabelecido dentro da sua palavra. E aí, o Paulo vai dizer que seriam tempos trabalhosos. Então, a pessoa, às vezes, prefere entregar a sua família à destruição, a ação marido, do que lutar por ela. Ah, não tem jeito, tem jeito sim. Deus é o Deus da família. Deus é o construtor da família. Foi Ele que projetou para que a família seja feliz. Então, não aceite essa influência maligna do inferno. Cada vez mais lute pela presença de Deus, não pela comunicação corrompida. Muitas vezes, eu estou dizendo que você tem que cortar a televisão, cortar as redes sociais. Nada disso, não. É usar com sabedoria, com discernimento de Deus, para você usar para a glória de Deus. Para exaltar o Senhor. Então, a gente, nessas redes sociais, a gente tem o desrespeito às crianças, aos adolescentes, aos jovens, adultos, idosos. E as famílias acabam com toda essa influência constante, acaba causando uma decadência moral e espiritual da família. Então, nós precisamos trazer, assumir uma postura, uma vocação de que nós somos sal e luz. Eu sou sal e luz nessa terra. Então, eu posso fazer a diferença. Não se entregue. Não importa se dentro da sua casa é só você como cristão. Não importa se dentro da sua casa todos são cristãos, mas estão corrompidos pela influência do inferno. Estão conformados com o Deus desse século. Então, você não aceite. Peça a Deus sabedoria, discernimento, entendimento. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 17 e 18. Ele diz assim, por isso, retirai-nos do meio deles, separai-nos, diz o Senhor, não toquei nessas coisas impuras. E eu vos receberei e vos serei por pai e vós sereis para mim como filhos e filhas, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Existe tempo da gente se separar. A gente vê que tem certas coisas que estão sendo demais dentro da nossa casa, influências que estão destruindo a nossa família, destruindo os ensinamentos, os valores que às vezes apregoamos dentro da nossa casa para os nossos filhos. Então, também o apóstolo Paulo, no capítulo 7, de 2 Coríntios, verso 1, ele diz, Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, quanto da carne, como do Espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no terror de Deus. Amém? Então, irmãos, a minha oração, nessa noite, para todos vocês que estão aqui, conservem a sua família de pé. E a base que vai fazer a sua família estar de pé é a palavra de Deus. É os valores de Deus. Traga a presença de Deus para dentro da sua casa, da sua família. Traga a Bíblia, traga o culto a Deus, traga os princípios de Deus para dentro da sua casa. Não importa se os tempos são difíceis, não importa quantos ataques a família vai sofrer, a tua família permanecerá de pé. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua casa, a sua família, que o Espírito Santo de Deus possa completar essa mensagem no seu coração. E que a sua família possa romper com todos esses ataques e ainda permanecer de pé. Então, que Deus te abençoe, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Querido Deus e até no Pai. É um grande desafio para nós, nos dias de hoje, para todos nós como família, vencer todos esses ataques. Mas queremos, nesta noite, convidar o Senhor para assentar e tomar o seu lugar que destaque devido dentro da nossa casa. Ah, Pai, que possamos vencer todos esses desafios. Considerar o que tem sido profetizado na sua palavra. Para não se conformar com o modelo que Satanás quer impor para a nossa casa, para a nossa família, para a vida dos nossos filhos. Pai, queremos fazer uma inovação de aliança contigo. Queremos banir tudo aquilo, Senhor, que não glorifica o teu nome. Como o Senhor disse a Gideão, queremos remontar, Senhor, santo, agradável, diante de ti, dentro dos nossos lares. Queremos, ó Deus, vencer toda a influência do inverno que entra pelas redes sociais, pela mídia, pelo ciclo de amizade. Nós queremos vencer. E, por isso, pedimos a tua ajuda, Pai, pedimos que o Senhor toma frente. Pedimos perdão se tentamos manter a nossa família de pé fora do seu padrão. Fora, Senhor, dos teus valores. Tentando simplesmente pelo nosso esforço pessoal, pelo nosso conhecimento pessoal, Pai. nos perdoe, entendemos que não podemos manter a nossa família de pé, se o Senhor não estiver construindo, edificando, trazendo valores para dentro dela. Por isso, Pai, alcança agora esta casa, esta família, que ela possa bem ser reconstruída, edificada sobre a base que é a tua palavra. Então, que Deus abençoe você, nesta noite, quarta-feira, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa e até o próximo culto. Fica com Deus, eu sou o pastor Mauro de Oliveira, do Ministério Em Tempo de Graça, no Mendanha. Deus abençoe. Deus abençoe.